Oi galerinha amada, tudo bem? Gente, nós já estamos chegando aos 800 mil inscritos aqui no canal. Graças a Deus e a você, é claro, que tem compartilhado bastante vídeos aqui. Pois é, gente, se você quer participar do nosso sorteio do liquidificador, da batedeira e também do espremedor, ó, é uma batedeira simples, tá? Vai um kit completo aí pra você, não importa o estado que você more, tá? É pra todo o Brasil, nós enviamos pra você, mas, ó, tem um combinado. Assim que chegar aí na sua casa, você grava um vídeo com o celular deitado dizendo que você foi o ganhador da promoção 800 mil inscritos aqui do canal. É muito fácil você participar, basta tão somente você pegar qualquer vídeo aqui do canal, compartilhar nas suas redes sociais como Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, Instagram e, ó, me manda um print via e-mail. Esse e-mail que tá aparecendo aqui, ó, é só pegar o print, levar pro e-mail e, ó, colocar o seu nome e telefone pra que nós possamos entrar em contato com você, caso você não esteja na nossa live, porque o sorteio é ao vivo, tá bom? Então não deixa de participar, não. Quanto mais você compartilhar, mais chance você tem de ganhar, tá bom? Nome e telefone. Quero te ver vencedor. Rumo aos 800 mil inscritos, hein? Ó, beijão, obrigado, tá? Tchau. 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 Tchau.